Scarface foi lançado em 1983. Esse filme é considerado um dos melhores trabalhos de Al Patino. Nesse vídeo eu vou te contar várias curiosidades sobre essa produção. Dito isso, vamos começar. Scarface foi baseado em um filme de 1932 que tem o mesmo título, porém no original não havia tanta droga. O roteiro foi escrito por Oliver Stone. Um detalhe é que muitas cenas desse filme foram inspiradas em seu vício em cocaína. O diretor desse projeto foi Brian de Palma. Ele chegou a fazer uma pequena participação no filme aparecendo rapidamente no reflexo do espelho antes de Tony ser baleado na boate. O diretor Brian recusou dirigir Flashdance para trabalhar nesse filme. Diferente de Scarface, Flashdance foi um grande sucesso comercial e recebeu mais críticas positivas. Inicialmente, Robert De Niro foi considerado para interpretar Tony Montana. No entanto, o próprio ator disse que não estava preparado para esse tipo de papel. Ficando assim com Al Patino. O personagem principal é chamado de Tony Montana porque Oliver era muito fã de um jogador de futebol americano chamado Joey Montana. Várias atrizes foram consideradas para o papel de Elvira. Uma das atrizes que chegou bem próximo de interpretá-la foi Brooke Shields. Porém, a mãe dela fez ela desistir do projeto. A personagem acabou ficando com Michelle Pfeiffer. Aparentemente, outro ator foi considerado para o papel de Manny. Eles queriam de outra volta para o papel, mas o personagem acabou ficando com Steven Bauer. Quem viveu a mãe do personagem Tony foi a atriz Miriam Collum. Um fato é que ela é apenas 6 anos mais velha que o ator Al Patino. As filmagens começaram em 22 de novembro de 1982 e foram até 6 de maio de 1983. O filme foi lançado nos cinemas em 1º de dezembro de 1983. O filme não chegou a ser gravado em Miami. O conselho de turismo de Miami não queria estar ligado a um filme que envolvia traficantes e drogas, pois isso faria com que as pessoas evitassem visitar a cidade. Assim como eu disse, o filme não pôde ser gravado em Miami. Com isso, suas filmagens foram feitas na Califórnia. Para aparecer com as casas de Miami, a equipe teve que redecorar as casas e edifícios que aparecem no filme. A produção ficou preocupada com a atriz Michelle Pfeiffer. Isso porque ela estava emagrecendo muito durante as filmagens. A atriz chegou a dizer que só comia sopa de tomates e fumava cigarros. Uma das cenas mais marcantes desse filme é essa. Um fato é que Al Patino se queimou ao segurar o cano da arma. Isso levou ele a ficar semanas longe das filmagens. Tammy Lynn Leppert teve um pequeno papel nesse filme. Um fato bem misterioso é que em 6 de julho de 1983, ela desapareceu e nunca mais foi vista. Talvez a cena mais pesada desse filme seja a da motosserra. Oliver Stone se baseou em um acontecimento real após fazer pesquisas em um departamento de polícia. A cena original da motosserra seria a mais pesada. Originalmente, ela mostraria um braço desmembrado, algo que teve que ser cortado completamente do filme. A palavra Scar, que significa cicatriz, é dita apenas uma vez nesse filme. Isso acontece quando Tony está sendo interrogado pelos policiais no início do filme. Em uma cena do filme, o personagem Tony compra um Porsche para impressionar Elvira. Um detalhe é que no roteiro original, ele compraria um Jaguar modelo X6. Surgiu vários boatos de que Al Patino teria cheirado cocaína de verdade nas filmagens. O diretor nunca declarou oficialmente o que a equipe usou para substituí-la. Algumas pessoas afirmam que era leite em pó. Quando Tony Montana leva um tiro, após ele cair, podemos ver um globo com a frase O mundo é seu. A mesma frase aparece no filme original, quando Tony morre. A versão original desse filme teria mais de 3 horas de duração. No entanto, muitas cenas de diálogo entre os personagens foram deletadas. Justamente para ser mais direto e objetivo. O orçamento desse filme ficou entre 25 a 37 milhões. Ele chegou a faturar nas bilheterias 66 milhões. Além disso, ele vendeu várias cópias em VHS e em DVD. Scarface foi considerado um filme muito violento na época. Ele chegou a ser editado 3 vezes para o lançamento. Mas mesmo assim, recebeu uma classificação para maiores de 18 anos. O lançamento de Scarface foi uma grande influência para o hip-hop. Vários rappers fizeram músicas sobre o filme e o personagem Tony Montana. Aliás, Eminem já disse que esse é um dos seus filmes favoritos. Em comemoração aos 20 anos do filme, Scarface teve um relançamento em 2003. Nessa versão, o estúdio queria que o diretor substituísse a trilha sonora por músicas de rap que falavam sobre o filme. Porém, ele não aceitou. Em algumas entrevistas após o filme, Al Pacino chegou a mencionar que esse é um dos seus trabalhos favoritos. Principalmente por interpretar o personagem Tony Montana. Uma sequência foi planejada em 2001. O projeto seria escrito e estrelado pelo rapper Kuban Link. Mas a ideia não deu continuidade por questões de direitos autorais. Uma revista americana chamada Entertainment Winkley classificou Scarface em oitavo lugar como um dos melhores filmes já produzidos. A Empire Magazine o colocou entre os 500 melhores filmes de todos os tempos. Inicialmente, o filme recebeu muitas críticas negativas. Justamente pela violência, palavrões e uso de drogas. No entanto, hoje em dia, ele é considerado um dos maiores filmes de gangster já feitos. E esse foi o vídeo de hoje. Não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever aqui no canal. Muito obrigado e até a próxima! E até a próxima!